Se você está procurando bons fornecedores de livros para comprar e revender e não está encontrando, então você está no vídeo certo. Aqui eu vou te passar 4 contatos exclusivos para você comprar livros muito mais barato. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Para você que chegou agora e ainda não conhece, eu me chamo Vitória, trabalho com vendas de mercadorias há mais de 5 anos e nesse canal aqui eu te passo as melhores dicas para você aumentar suas vendas, atrair mais clientes, te passo os melhores contatos de fornecedores e também te dou diversas dicas para você ganhar dinheiro. Então pessoal, nesse vídeo aqui eu venho passar 4 contatos exclusivos de fornecedores de livros. Algumas pessoas perguntaram, pediram para mim nos vídeos, nos comentários, se eu conhecia fornecedores de livros que estavam querendo abrir seu próprio negócio, começar a revender e estavam realmente precisando ou já tinham o seu próprio espaço vendendo livros. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui para estar ajudando, passando 4 contatos de fornecedores. Então tenho certeza que esses contatos vão ajudar muito. Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para você ficar bem de todas as novidades para você não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente para vocês. E também já deixa aquele like no vídeo para estar dando aquela porcinha aqui no canal, que vocês sabem que ajuda muito, o like é muito importante. E também segue lá o Instagram do canal que eu vou deixar aí abaixo. Lá eu também estou sempre dando várias dicas de vendas, de fornecedores, tem muito contador legal, inclusive spoilers do que está por vir aqui no canal Revenda Lucrativa. Então, cheio de enrolação, bora para o vídeo. Eu vou estar mostrando lá na tela do computador os fornecedores para vocês. Bom, pessoal, então vou estar indicando aqui para vocês 4 contatos de fornecedores no qual vocês vão poder estar comprando livros. Se você está pensando em começar a abrir a sua loja aí no Instagram, na Shopee, você pode vender no Mercado Livre. Ou se você já tem aí um local no qual você vende os seus livros, eu tenho certeza que esses contatos aqui vão ajudar muito, você vai poder estar comprando aí no atacado, num preço muito bom. E são contatos de confiança, podem ficar tranquilos, são todos sites, tem CNPJ, tem avaliação, comentários, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Então, pessoal, o primeiro fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é a página. A página distribuidora de livros, pessoal, vocês vão conseguir encontrar livros para todos os gostos, tá? Tem livros para escola, tem livros de idioma, livros desses normais mesmo, de todos os temas. Tem vários aqui que você vai poder estar comprando. Inclusive, tem até livros infantis, né? Gibi, esse tipo de coisa, você vai encontrar aqui. Ó, todo tipo de livro, eles mostram aqui a disponibilidade. Tem alguns que estão com pré-venda, que você vai poder estar comprando. Tem alguns aqui que eles vão mostrar a disponibilidade. Esse aqui é pré-venda, tem 32 só disponível. E aí você pode ir vendo, você pode estar adquirindo, ó. Esse aqui também, ó. Lançamento, tem 4 unidades só. Esses aqui que estão sendo sucesso, né? Vocês têm poucas unidades, tá vendendo bastante. Tem a central de venda deles aqui. Os números, caso você quiser entrar em contato, tá? E dá para você fazer a sua compra diretamente no site. Você cria o seu cadastro. Faça o seu cadastro aqui com o seu e-mail, com a sua senha. E você vai poder estar comprando aqui no atacado os livros, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, os mais vendidos. Você consegue ver aqui os livros que são os mais vendidos, tá? Tem todos aqui. Muito legal mesmo. É bem completo aqui para você poder estar comprando. Então, é um fornecedor, assim, muito bom, que eu super indico para vocês. A página. Segundo fornecedor que eu tenho para indicar aqui para vocês, pessoal, é o Todo Livro. O grupo Todo Livro, pessoal. Vocês vão conseguir comprar livros de todas as categorias aqui. Mas é bem focado em livros para bebê. Tem livros infantis. Você pode escolher aqui da idade, de 0 a 2 anos, de 3 a 5 anos, 6 a 8 anos, 9 a 10 anos. Tem os lançamentos. Aqui você consegue criar o seu cadastro. Tem o WhatsApp, caso você quiser tirar suas dúvidas. Eles têm o frete grátis a partir de R$200, mais um brinde especial para as compras acima de R$100, o que é muito legal, né? A livraria é muito confiável. O grupo Todo Livro, eles já estão um tempão no mercado, né? Então, aqui você vai encontrar de tudo. De tudo mesmo. Tem uma grande variedade. Eu vou pôr aqui, por exemplo, livros para você comprar aqui de 0 a 2 anos. São livros para bebê, né? No caso, aí você vai ver aqui os preços, vai poder adicionar o carrinho e vai poder estar revendendo aqui. Realmente, você pode escolher também aqui, ó, o preço que você quer. Ah, eu quero de R$10 a R$19,99. Quero comprar nesse valor. Aí eles vão mostrar todos que estão disponíveis. E você vai poder adicionar a sua sacola, enviar diretamente para a sua casa ou para o local no qual você vende os livros. Então, um fornecedor, assim, muito bom. Caso você quiser revender, ó, você pode clicar aqui em Seja Revendedor. Você vai precisar ter o seu estabelecimento com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. No caso, o CNPJ, tá? Aqui, só trabalham com o CNPJ. E aí, tem o e-mail e o telefone no qual você pode entrar em contato e falar. Tá? Eles descomplicam o cadastro. Fiquem tranquilos que dá para você poder fazer uma compra aqui tranquila. Tá? Então, fornecedor muito bom. Todo livro. Terceiro fornecedor que eu tenho para indicar para vocês, pessoal, é a Canção Nova. Você pode revender livros religiosos, né? Da Canção Nova aqui. Você vai poder estar comprando, ó. Quer ser revendedor? Se cadastra, ó. Você pode se cadastrar. Aqui na Canção Nova, você não precisa ter CNPJ para você fazer a compra, tá? Entra lá no início, ó. Você vai ver todos os livros que estão disponíveis. Os lançamentos, todos os livros mesmo. Para todos os gostos aqui, ó. Tem bíblia. Você vai encontrar bastante variedade aqui no site, tá? Muito legal mesmo. Inclusive, tem até livros religiosos, né? Bíblicos para criança. No qual você vai poder estar comprando. Então, aqui na Canção Nova é bem simples para você comprar. Vocês sabem que eles são de confiança. Você pode levar os produtos aí para a sua cidade. Pode distribuir para todos os cantos, né? Então, realmente vale muito a pena que vocês estarem comprando, ó. Se você for passando aqui para o lado, você vai conseguir ver todos os livros que eles têm disponíveis. Caso você tiver alguma dúvida, tem aqui os números para dar televendas, tá? Que você pode entrar em contato e esclarecer, né? E aqui, diretamente no site, você pode clicar, fazer o seu cadastro e fazer o seu pedido. Tá bom? Então, Canção Nova é o fornecedor que eu super indico para vocês. Agora, o quarto e último fornecedor que eu tenho para indicar para vocês, pessoal. É a Maravilha Livros. Pessoal, a Maravilha Livros, você vai encontrar também livros, inclusive livros infantis, tá? Tem livros de colorir, esses de pintar, né? De atividade. Você vai encontrar uma seleção especial também juvenil, tá? Para os jovens que gostam de ler. Tem uns livros aqui bem legais, no qual você vai poder estar comprando. É com histórias, né? Bem legais, ó. De Jane Frank, A Ilha Misteriosa. Tem bastante livro bom aqui, inclusive, que eu já até li, ó. Tem a linha especial aqui do Homem-Aranha, de super-heróis, que você vai poder estar comprando. Ó, esse do Homem-Aranha tá até esgotado. Tem muita variedade aqui de livros, tá? Que você vai poder comprar. É um fornecedor muito confiável, tá? Eles são de Curitiba, pessoal. Caso vocês tiverem alguma dúvida, precisar de atendimento, tem os números aqui, tá? O horário de atendimento. E aí, você pode fazer o seu pedido diretamente no site. Faça o seu cadastro. Ó, você pode comprar aqui para a parte de estudante, que tem curiosidades do corpo humano. Parte de geografia, português, matemática. Você pode comprar por idade. Também tem livros técnicos, né? De patologia, de alimentação, anatomia, fisiologia. Também muito legal. Tem livros de autoajuda. Você pode olhar aqui, ó, as categorias e você vai conseguir ver, ó. Aqui tem todos. Religião, música e cinema. Interativo. Literatura infantil juvenil. Tem bastante variedade. É só você criar o seu cadastro aqui. No site e você vai conseguir fazer o seu pedido e vai receber os livros. Então, pessoal, a Maravilha Livros é um fornecedor que eu super indico para vocês. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu passei aqui para vocês, realmente eles são ótimos. São fornecedores que realmente vão ajudar. São fornecedores de confiança, tá? Só que para você que trabalha com venda, se você quer abrir o seu próprio negócio, você precisa saber que você não pode ter apenas dois, três ou quatro contatos de fornecedores. É muito pouco. E por que eu falo isso? Porque imprevistos podem acontecer, tá? E no meu começo eu passei muito perrengue quando eu tinha poucos contatos de fornecedores. Acontecia do fornecedor muitas vezes me deixar na mão, me entregar a mercadoria no prazo. Acontecia do fornecedor parar de fornecer uma mercadoria que eu estava revendendo e eu não tinha outra opção de fornecedor para fazer pedido. Acontecia também muitas vezes do fornecedor aumentar o preço e eu não tenho outra opção de fornecedor para fazer a compra e aí não está compensando comprar com esse fornecedor aí porque eu não ia ter lucro. Então, você tem que pensar em todas essas possibilidades e pensar em ter uma grande variedade de fornecedores de todos os segmentos. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores de diversos segmentos com os melhores preços, fazendo assim você aumentar muito mais o seu lucro? Isso é possível, pessoal, através da melhor lista de fornecedores do Brasil que vem fazendo muitos vendedores lucrarem. Vocês vão ter acesso aos melhores contatos de fornecedores que vocês já viram. São contatos de fornecedores que são realmente prestativos, que são confiáveis, que vão te entregar mercadoria no prazo e que tem um preço muito diferenciado. Muitos vendedores, como eu disse para vocês, estão utilizando a lista e eles não passam esses contatos para vocês. E por que eles não passam esses contatos? Porque eles não querem que vocês ganhem dinheiro e roguem aqui em tela deles, é claro. Mas eu indico aqui, pessoal, realmente para poder ajudar, para quem está iniciando, para quem quer crescer o negócio, quer iniciar o negócio, ou se você já trabalha com vendas, se você está precisando de uma lista que tem bastante fornecedores de diversos segmentos aí, eu tenho certeza que ajuda muito, tá? A lista é muito completa, tem fornecedores de tudo que vocês imaginarem. de bolsas, calçados, eletrônicos, roupas, semijóia, bijuteria, maquiagem, perfume, tem de livros, tem de tudo, pessoal, é muita coisa mesmo. Além de vir, quatro bônus exclusivos que ensinam você a precificar a sua mercadoria, fazer a sua panela de vendas, ensina você a criar sua loja no Instagram, divulgando o melhor do seu negócio. Então, realmente é um pacote completo para você alucinar muito. E os preços, assim, realmente, pessoal, são diferenciados. Eu garanto para vocês que é diferenciado, porque desde que eu comecei a utilizar a lista, o meu lucro aumentou muito, tá? Eu consegui ter mais clientes, porque eu consegui comprar mercadoria mais barata e consigo vender por um preço bom e ter lucro. Então, realmente ajudou muito no meu negócio, tá? Tenho certeza que vai te ajudar. Além dela ter um preço, assim, mega acessível, um preço pequenininho, pessoal. É a de uma pista que você compra aí no final de semana com a sua família, você vai ter investido na lista, só que você vai ter acesso a ela para o resto da vida. Quando você quiser, vai estar recebendo esses contatos, você vai estar recebendo as atualizações de novos contatos que forem entrando e você vai estar investindo no seu negócio, né? Você vai poder ter um grande entorno financeiro vendendo as mercadorias desses fornecedores. Então, se vocês quiserem estar conhecendo a lista de fornecedores sem compromisso algum, eu vou estar deixando o site oficial dela aqui na descrição do vídeo para vocês estarem dando uma olhada. Dê uma olhadinha, porque eu tenho certeza que se você tiver acesso a esses contatos, vai ajudar muito aí no seu negócio, você vai conseguir comprar mercadoria mais barata e, assim, consequentemente, ter muito mais lucro. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você conhece, nos grupos do WhatsApp, para que ele chegue mais pessoas e ajude mais pessoas. E deixe seu comentário aqui para a gente ver o que você achou desse vídeo ou deixando alguma sugestão de vídeo para eu gravar, que pode ter certeza que eu vou estar te respondendo, deixando aquele like no seu comentário. Segue lá no Instagram do canal. Lá também, várias dicas de ganho dos conhecedores, novidades em primeira mão aqui no Rio de Janeiro da Lucrativa. Então, fica de olho lá, que ainda tem novidades aqui no canal. Foi esse o vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E até a próxima.